Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz, do que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que nem chegou aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez o que cê tá me prometendo agora Mas ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá Mas ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá Achou mais um amor comum, que nem chegou aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez o que cê tá me prometendo agora Mas ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá Mas ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá J.C. da Bahia, J.C. gravações Ô, mas é, falou o Tório Carrano, parceiro Ô, vó do Gil, J.C. da Bahia, J.C. gravações Alô, Zé do Cedeza, Moral de Viguação, tamo junto